Falando do São Paulo que está fora das semifinais do Paulistão e já está de olho na Libertadores, a equipe do Tricolor anunciou o reforço para a temporada. Veja só quem é apresentado durante esta semana. O São Paulo anunciou na sexta-feira a contratação do zagueiro Sabino, ex-esporte, e que estava sem clube. O jogador assinou um contrato de produtividade, válido por apenas três meses, até junho de 2024. As negociações foram rápidas. Depois de um primeiro contato, ainda na semana, o São Paulo finalizou exames médicos para fechar a contratação de Sabino. O jogador se recupera de um problema no pé e deve atuar apenas a partir do mês que vem. Ele fala sobre esse sonho de chegar ao Tricolor. Como São Paulo, minha mãe é São Paulino, então tem algo especial para mim, poder estar vestindo essa camisa. Falei para ela ontem, falei para ela, mãe, não conta para ninguém ainda, porque não tem nada certo ainda, não sabe quando eu assinar, mas ela se controlou ali. Então é um sentimento único na minha vida, poder representar uma instituição tão grande quanto a do São Paulo. Espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi da diretoria, dos jogadores dentro de campo. Bom, acho que ele joga Libertadores, né? O sonho de todo menino brasileiro é chegar na competição de alto nível, né? E espero ter essa oportunidade e realizar esse sonho que eu batalhei por tanto tempo. Obrigado. Obrigado.